Uma mulher deu a luz quando utilizava o vaso sanitário de um trem da cidade indiana de Ahmedabad. Num dia de terça-feira, o bebê escorregou pelo encanamento e foi parar nos trilhos, embaixo do trem. A mamãe, Buer Kalbi, não teve consciência do que acontecia no momento, pois a previsão era de que a criança nascesse só dali a dois meses, mas a pequenina foi mais rápida. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. A menina recém-nascida sobreviveu a um parto deplorável depois de escorregar no vaso sanitário de um trem indiano em movimento e cair nos trilhos quando a sua mãe deu a luz inesperadamente enquanto se fazia as necessidades. Buer Kalbi, a mãe da bebezinha, relata o momento com as seguintes palavras. Meu parto foi tão repentino, nem percebi que minha filha havia escorregado no buraco do vaso sanitário. Quando percebi, já tinha sido tarde demais. A mãe, Buer Kalbi, uma mulher de 33 anos moradora de uma vila no Rajastão, desmaiou no assento do vaso sanitário após o parto por alguns minutos antes de acordar e alertar a sua família. Imediatamente, eles pararam o trem e correram nos trilhos para encontrar o pequeno bebê. Funcionários da ferrovia em uma estação próxima foram alertados e logo encontraram a menina recém-nascida deitada e lesa nas pedras perto dos trilhos. Apesar da queda, o bebê não teve ferimentos, mas ficou em tratamento intensivo em um hospital da cidade de Ahmedabad por causa do nascimento prematuro. A maioria dos banheiros cidadãos nos trens indianos são ralos imundos que esvaziam diretamente nos trilhos. Os cidadãos indianos costumam evacuar ao ar livre, em trilhos, matas e córregos. Mas felizmente, desde 2019, em meio às comemorações do aniversário de 150 anos de nascimento de Mahatma Gandhi, o governo da Índia declarou que o país está livre das defecações a céu aberto. Depois de cinco anos de uma intensa campanha estatal, na qual foram construídos mais de 100 milhões de banheiros. Torcemos para que cada vez mais eles se desenvolvam e evoluam no saneamento básico e na higiene nacional para evitar futuros constrangimentos, não é mesmo? Obrigado por estar conosco e até mais.